Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica rápida, um vídeo curto mesmo, mas eu acho bastante útil. Às vezes pegamos máquinas aí para poder formatar, reinstalar o Windows, e aí o Windows é original e não tem aquela etiqueta, aquela etiqueta é onde diz o código serial do Windows. E aí, como é que a gente faz para poder pegar essa chave original do Windows para a gente poder reinstalar o Windows para o cliente e manter o Windows original? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito. Então pessoal, estou aqui, esse aqui é o Windows 10, mas ele funciona para o Windows 8, ele funciona para o Windows 7, então você pode fazer isso em qualquer Windows. Tudo o que você vai ter que fazer é vir aqui, entrar no prompt de comando, não precisa ser como administrador, e aí você vai digitar essa linha de código. Eu vou deixar essa linha de código aí na descrição do vídeo, porque na verdade não dá para lembrar. Eu particularmente não lembro ela, o meu também aqui está anotado, então não tem como. Vou terminar aqui. Pronto, digitei a linha e agora eu vou pressionar o Enter. Olha só, me deu lá o código original da máquina. Então aqui eu já tenho a chave do Windows. Essa chave eu vou anotar ela, agora eu posso reinstalar o Windows, uma versão limpa do Windows. E depois que terminar, depois que eu fizer a instalação do Windows, tudo certinho, basta você vir aqui, você vai clicar na pastinha, vai lá no computador, deixa eu mostrar para vocês, vai em propriedades, e aqui embaixo, onde fala ativação do Windows, ele vai estar como não ativado. Basta você clicar, para você poder ativar o Windows. Vai estar aqui pedindo para você ativar o Windows. Você vai clicar para ativar o Windows, vai digitar aquela chave, vai ter que conectar na internet, é claro, e aí você vai conseguir ativar o Windows. E se após você digitar a linha de comando, receber um código de erro, consulta inválida, significa, ou você digitou alguma coisa errada, ou o Windows não é original. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, quem gostou, deixe o like, quem não gostou, pode deixar o dislike também, mas não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Grande abraço, e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON